Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, minhas lindas? Espero muito que sim! Bora pra mais um vídeo no canal e como vocês podem ver aí no título, a minha cartinha do Google AdSense chegou, meus amores! Pra quem tá chegando agora, que é eu aqui de paraquedas e já gostou do canal, aproveita, já se inscreve, tá bom? Estamos indo a Roma a 7 mil inscritos, então eu conto com vocês, com a ajuda de vocês pra gente bater logo esse 7K, tá? E também, se você quiser ficar mais pertinho de mim, me segue lá no Instagram, tá? Que vai tá aqui na descrição do vídeo, é Aline Style com 2E E aí, por lá, vocês ficam por dentro de tudo, eu posto várias stories por lá, várias interações, gente, vocês podem conversar comigo pelo direct, tá bom? Vocês me chamam que eu vou ficar muito feliz, eu fico muito feliz quando vocês me chamam, dando todo carinho e atenção, gente, eu amo o carinho de vocês! E também não esquece de deixar aquele like antes de começar o vídeo, tá bom? Vocês estão esquecendo, meus amores, de deixar o like, vocês assistem o vídeo, mas não deixam o like, e o like é muito importante pra que o YouTube possa recomendar os vídeos Então é muito importante você deixar seu like, seu comentário, e se quiser tá compartilhando o vídeo, pode ficar à vontade, tá bom? Então é isso, vou deixar de enrolação e roda a vinheta! Bom, meus amores, eu vim falar hoje da minha cartinha! Olha, gente, desculpe se não estiver muito focando, é porque tô com luz aqui, né, pra ficar bem melhor pra vocês o vídeo, a iluminação E a minha cartinha do Google AdSense chegou... deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Olha só, gente! Chegou hoje, chegou hoje, sabe? Eu... acabou de chegar e eu vim gravar esse vídeo pra vocês O meu intuito não era nem gravar vídeo sobre a cartinha, tá? Eu ia gravar... ia ser outro vídeo pro canal Só que aí, como chegou a cartinha, né, meus amores? Eu tenho que falar com vocês, eu tenho que compartilhar mais esse sonho com vocês, mais essa conquista E também eu vou estar falando, meus amores, o quão difícil é crescer no YouTube O quão difícil... porque quando a gente entra no YouTube, quando a gente abre um canal E a gente vê outros YouTubers crescendo, com muitas visualizações, muitos inscritos A gente também quer chegar lá, a gente também quer ter esses inscritos, essas visualizações Só que a gente não sabe, não passa nem pela nossa cabeça, de iniciante O quão difícil que é conseguir esses inscritos e conseguir essas visualizações, tá? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, tá? Um pouquinho da minha trajetória Até conseguir essa tão sonhada cartinha Que eu tô muito feliz, vocês podem ver a minha cara de felicidade Eu até já chorei de felicidade, gente, porque Hoje mesmo eu pensei em desistir, sabe? Do canal Porque como eu falei, é muito difícil crescer um canal É muito difícil mesmo, sabe? As pessoas vêm, se inscrevem no seu canal Mas não assiste seus vídeos Então eu quero falar pra você, hoje Se você se inscrever nesse canal Por se inscrever, não precisa se inscrever, meus amores Se você quiser se inscrever no meu canal Se inscreva, mas pra me acompanhar Não pra me dar números, tá bom? Porque assim, vocês se inscrevem no meu canal, tá? Meu canal tá aí com quase 7 mil inscritos Só que a maioria dessas pessoas não voltam mais nos vídeos Então pra mim não compensa Porque hoje em dia a gente só ganha aqui no YouTube Com as visualizações Então não adianta eu ter muitos inscritos E nenhuma visualização Ou poucas visualizações Então se você hoje chegar aqui nesse canal E pensou em se inscrever Mas só pra me ajudar mesmo Só pra aumentar os números Esquece, meus amores Parem e não se inscrevam, tá bom? Eu só quero que você se inscreva nesse canal Se você tiver o intuito mesmo de me acompanhar E acompanhar a minha trajetória aqui no YouTube Porque como eu falei Eu pensei em desistir, gente Mas Deus é tão maravilhoso, sabe? Tão maravilhoso Tá acontecendo coisas tão incríveis Sabe? Meu olho até enche de lágrima Aqui na internet Aqui no YouTube Tá acontecendo coisas tão incríveis Pessoas tão maravilhosas E hoje, gente Como eu falei Pensei em desistir E do nada Chega essa cartinha pra mim Então vou falar um pouquinho mais respeito disso Então eu vou contar um pouquinho Como que foi pra mim receber essa cartinha Pra você monetizar o seu canal Muitos sabem que pra poder monetizar Tá bom? Monetizar Aline, o que é monetizar o canal? Monetizar o canal É quando o YouTube Analisa o seu canal Monetiza ele E o seu canal começa a exibir anúncios E através desses anúncios, tá? Através desses anúncios Você consegue ganhar dinheiro do YouTube Tá, gente? Não é rio de dinheiro Pra quem tem canal grande E tem bastante inscritos E bastante visualizações Consegue tirar muito dinheiro Mas o meu canal Como tá começando agora, né? Tá começando a crescer agora Tá crescendo devagarzinho Mas tá crescendo Né? É bem difícil ganhar dinheiro Tá? Porque meus vídeos valem dólares Vale centavos Meus vídeos Tem vídeos que valem um dólar Tem vídeos que valem Oitenta centos Entendeu? Tem vídeo que valem setenta centos Então tem vídeos que eu posto aqui pra vocês Que eu ganho só setenta centos com ele Setenta centavos Então, gente É muito pouco E pra mim conseguir receber o primeiro pagamento do YouTube Eu preciso de cem dólares E eu ainda não atingi esses cem dólares Por isso que eu ainda não recebi Só recebi a cartinha E aí vocês me perguntam E Aline Como que faz pra conseguir essa cartinha? Gente, essa cartinha Você não recebe Assim que você monetiza o seu canal Não Assim que você monetiza o seu canal Você tem que conquistar os dólares Se eu não me engano Eu acho que é dez ou vinte dólares Tá? Pra eles poderem enviar a cartinha pra você Então no caso Eu atingi os dólares lá E aí eles me enviaram a cartinha Chegou super rápido Tá bom? Dia treze Eles me enviaram a cartinha E chegou hoje Dia vinte e cinco E gente Eu conheço pessoas Que ainda não recebeu a cartinha Tá bom? Por isso que eu tô falando Que pra mim foi rápido Porque demora de duas a quatro semanas Pra chegar na sua casa Então pra mim foi bem rápido E agora eu vou abrir ela com vocês Pra tá mostrando Ó A cartinha é assim E nessa cartinha vem o PIN O que é o PIN, Aline? Assim que você cria sua conta no Google AdSense E vincula ela ao YouTube Os seus dólares automaticamente começam a cair no Google AdSense Só que pra você ter acesso E sacar esses dólares Você precisa desse PIN Que na verdade é a cartinha O PIN tá aqui dentro os números Tá bom? E agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês Chegou tudo certinho Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver Por causa, né? Que tem a luz aqui Ó Vem com o meu nome aqui Meu endereço Tudo certinho E é assim aqui na frente Eu tenho o nome Google AdSense Tá? E lá você consegue gerar os anúncios Com o Google AdSense Você gera os anúncios Não só pra YouTube, gente Tem pessoas que tem blogs Outros tipos de páginas Que o Google AdSense vincula E você consegue receber Só que como a minha plataforma é o YouTube Eu vou receber com os meus vídeos E assim, ó Abrindo a cartinha Vou pôr um negocinho aqui pra vocês Não ver o PIN, né? Ó Abrindo a cartinha Ela é assim, meus amores Ó Não sei se estão conseguindo ver E a cartinha, meus amores Ela é assim, ó Quando você abre ela Tá vendo? Tem as etapas, né? Que é lá pra colocar o PIN Tem a primeira, segunda, terceira e quarta etapa Que você coloca o seu e-mail e tudo mais E aqui do lado, onde tá coberto É o meu PIN, tá bom? É o código que eu vou conseguir receber E sacar o meu dinheirinho Os meus dólares E é isso, meus amores Aí vocês podem perguntar Aline, vai demorar muito ainda pra você receber? Bom, meus amores Eu não sei ainda Eu já tô com uma quantidade de dólares, tá bom? Né? Boa Só que ainda não é o suficiente Porque pra quem sabe Você precisa de 100 dólares, né? Pra poder sacar o seu primeiro pagamento Não só o primeiro Como todos os pagamentos Vai, se nesse mês eu atingir os 100 dólares Eu consigo sacar esses 100 dólares Mas, se no próximo mês acontecer E as minhas visualizações não chegar Né? E eu não conseguir bater esses 100 dólares Eu não recebo nada Tá bom? Tem canais aí, gente Que tá ganhando muito, muito, muito dinheiro Tá? Porque assim É por visualizações Não é por números de inscritos, tá bom? Quanto mais seus vídeos é visualizado Mais dólares você consegue receber Por enquanto, meus amores Eu não tô recebendo tanto, tá? Igual eu falei pra vocês Tem vídeos meus que valem centavos Tá? 70 centavos 80 centavos O vídeo que eu tenho no canal Que eu consegui atingir mais dólares Foi um vídeo que foi da comprinha do mês Que tem 3 dólares e pouco Quase 4 dólares Foi o vídeo que eu consegui atingir mais dólares Então assim A gente tem que ter bastante visualizações Os vídeos anteriores Antes da monetização Não conta, tá? Porque a partir do momento que você é monetizada O YouTube libera lá pra você colocar monetização Em todos os seus vídeos Então vai contar as visualizações A partir do dia que você foi monetizado E colocou lá É a monetização nos seus vídeos Tá bom? E gente É muito difícil Sabe? É muito difícil Por isso que eu falei pra vocês Que eu tava com vontade de desistir Gente Porque é muito difícil O YouTube é uma coisa que você tem que fazer por amor Se você não ama Se você não ama gravar vídeo Só quer entrar nesse mundo do YouTube Só por causa do dinheiro Sinto muito, meu amor Mas não entra Porque você vai se decepcionar Você vai se frustrar, tá bom? Porque não é rápido Igual eu tô aí já Fez 9 meses esse mês Que eu já tô nessa caminhada aí do YouTube Né? E assim, gente Sinceramente dá vontade de desistir Porque você vai Faz um conteúdo maravilhoso Como vocês podem ver no meu canal Tem vários tipos de conteúdo Eu não trago só uma coisa só pra vocês Eu tento sempre tá inovando aqui pro canal Pra vocês não ficarem de saco cheio Ou entediado Porque tem canal que enche a paciência Porque é só conteúdo, né? Repetido Mas aqui no canal Eu tento sempre inovar pra vocês Mas tem vezes que eu posto vídeo E as pessoas não assistem, sabe? E eu me dediquei tanto Eu lutei tanto pra gravar aquele vídeo Porque a gente tem que gravar A gente tem que editar A gente tem que fazer a capa Entendeu? A gente tem que pensar no título É tanta coisa pra fazer, sabe? É tanto trabalho Sem recompensa Você trabalha tanto, sabe? Trabalha, trabalha, trabalha tanto E não vê nada acontecer Então, gente É um trabalho sim O YouTube é um trabalho Que eu tô fazendo aqui Não é brincadeira Agora eu ganho pra isso, né? Eu lutei tanto pra conseguir a monetização Pra me conseguir a meu dinheirinho, gente Só que é muito Muito, muito difícil, né? Eu agradeço muito a Deus Porque eu consegui a minha monetização Antes do final do ano, sabe? Então até o final do ano Eu posso ir gerando minha rendinha Se acontecer do canal crescer, gente Porque como vocês sabem Como vocês veem com muitos canais O crescimento é de uma hora pra outra É de repente Talvez eu possa soltar esse vídeo aqui hoje no canal Sabe? As pessoas gostarem tanto dele E assistir, compartilhar esse vídeo bombar E meu canal crescer de um dia pro outro Só que assim Enquanto não cresce A gente tem que ir lá Tá lutando Tá indo buscar inscritos Buscar inscritos que eu falo, meus amores Não é troca de inscritos, tá bom? Não é trocas Muitas pessoas aqui do meu canal Pode ter me conhecido Por comentários que eu fiz Em canais grandes, né? Porque eu sempre faço isso Pra conseguir que as pessoas Me vejam Conheçam o meu canal Então eu sempre tô lá Comentando alguma coisinha, tá bom? No canal das pessoas Pedindo pras pessoas Amores, vem conhecer o meu cantinho Sou mãe de dois Tenho um sonho de crescer no canal E as pessoas vêm me conhecer Mas sem fazer spam, tá bom, meus amores? Não ponha o seu link do seu canal No vídeo dos outros Não fala Vamos lá conhecer meu canal Vai lá no meu canal Que eu vou no seu e retribuo Isso é feio, gente Isso é spam E eu nunca vi ninguém crescer Fazendo spam Então, assim É um negócio de muita luta constante Então eu tenho que ir buscar os inscritos Tem pessoas que vêm Tem pessoas que não vêm Tem pessoas que vêm no meu canal Com interesse que eu vá no canal Delas retribuir Mas assim, meus amores Eu posso até ir no seu canal Mas se eu não gostar do seu conteúdo Eu não vou ficar lá Eu não sou hipócrita De dar números pra um canal Que eu não gosto Que o conteúdo não se identifica comigo Entendeu? Eu posso sim Muito bem visitar o teu canal Mas se eu chegar lá E não gostar do conteúdo Eu vou deixar o meu like Eu vou deixar o meu comentário Mas eu não me escrevo Porque ali não é o conteúdo Que eu gosto de ver Então esse negócio de troca de escrito Não gosto de fazer E também não recomendo E como eu tava falando Muitas pessoas pensam que é fácil, gente E não é fácil Só quem tá no YouTube sabe O quanto que é difícil crescer O quanto que é difícil Tem noite que eu choro Pedindo pra Deus, sabe? Porque é um sonho Porque é um sonho, gente Um sonho É um sonho Não reconhecimento Sabe? É um sonho de trabalho Eu quero ter esse mundo aqui Como o meu trabalho Sabe? E é uma coisa que eu amo fazer Já pensou que você trabalha com aquilo que você ama? Entendeu? Então é uma coisa que eu quero muito E hoje em dia o YouTube só recomenda vídeos polêmicos, gente E eu não vou ficar fazendo Eu não vou ficar fazendo barganha da minha vida Eu não vou ficar colocando a minha vida em jogo, sabe? A minha moral e a minha autoestima Porque pessoas usam esses vídeos de polêmica Pra falar mal de você Pra fazer fofoca Pra falar que você não presta Então não Se for pra mim crescer Eu vou crescer com o que eu tenho a oferecer O meu conteúdo Mas enfim Como eu falei Não é fácil crescer Não é fácil estar no YouTube Não é fácil gravar vídeo Porque eu gravo vídeo dia sim, dia não Sabe? Tem dia que eu não tô animada Tem dia que eu não tô bem Mas eu tenho que pegar o celular E ir pra frente da câmera E gravar alguma coisa pra vocês, gente Porque eu considero isso como o meu trabalho E se eu quero ser reconhecido um dia Eu tenho que lotar muito pra isso Eu tenho que trabalhar muito E sabe por que eu não desisto, gente? Sabe por que eu não desisto? Assim, tão fácil Sabe? Eu penso muitas vezes em desistir Mas eu não desisto fácil Porque a Josiane Vidal falou assim pra mim Aline Eu demorei um ano e oito meses Pra crescer o meu canal Então, gente O que que é um ano e oito meses Perto de nove meses que eu estou? Né? Então, assim Deus pode crescer seu canal De um dia pro outro Mas Ou como pode demorar Ela mesma não imaginaria Ela fala nos vídeos dela Que ela não imaginaria Que ia estourar tanto assim Mas aconteceu E por que comigo seria diferente? Né? Sendo que Aqui é uma plataforma Sabe? Pra todo mundo Aqui tem espaço pra todo mundo crescer Entendeu? Então por que Deus não poderia me abençoar também? E é isso, meus amores O que eu queria falar pra vocês Eu tô muito feliz Que chegou a minha cartinha, né? Agora eu vou lutar aí Pra mim conseguir os meus cem dólares Eu não sei se eu vou sacar os cem dólares Assim que eu bater ele Tá? Porque eu tô pensando em ajuntar um dinheiro Gente, eu tô com alguns planos Alguns projetos, sabe? Que eu e meu esposo queremos fazer É... E aí eu preciso ajuntar um dinheiro Porque cem dólares É uns quinhentos Quatrocentos, quinhentos reais Então não é muita coisa, né? Hoje em dia Até porque quando Assim que você consegue Atingir os cem dólares Faz tudo lá, né? Pra conseguir receber O banco que vai te enviar o dinheiro Ele come Um por... Uma porcentagem do dinheiro Então por isso que eu quero atingir Mais de cem dólares Pra mim poder sacar Não vou sacar com cem dólares, tá? E é isso, gente Eu queria falar pra vocês, tá bom? Eu espero ter me expressado Porque eu sou bem aleatória Eu tô falando uma coisa aqui Já já eu falo outra Então eu sou bem aleatória É... Pra esse tipo de coisa Minha mente Minha mente vai em outros lugares Pega outros assuntos E solta assim, né? E vocês ficam tipo O que será que ela tá falando? Mas enfim, gente Ignorem que eu sou assim mesmo E como eu falei Eu tô muito feliz Com a minha cartinha Tá bom? Mais um sonho realizado Mais um sonho Porque eu sempre vi As youtubers grandes Mostrando as cartinhas dela Eu falei Um dia eu vou conseguir A minha cartinha Gente, eu consegui A minha cartinha Sabe? Algo meio impossível assim Porque a gente busca Busca, busca, busca Busca, busca Sabe? Tentar crescer A gente sabe que é difícil O crescimento Mas quando a gente é monetizado Recebe a cartinha E recebe o pagamento Aí a gente pensa mesmo Nossa Né? Que toda aquela luta Deu certo Ainda não recebi o pagamento Né? Mas estou aí na espera Se Deus quiser Logo, logo vai acontecer Então é isso, meus amores Eu quero falar pra vocês também Se vocês têm um sonho Não desista desse sonho Tá bom? Não desista Porque eu não vou desistir do meu Muitas vezes eu posso pensar Em desistir Mas eu tenho fé em Deus Que ele vai me dar força Pra me correr atrás E conquistar Esses meus objetivos E sonhos Tá bom? Então eu tenho fé em Deus também Que você vai conseguir conquistar Os seus objetivos E os seus sonhos Assim como eu Tá? Porque se eu consigo Por que você não vai conseguir? Você não é diferente de mim E eu não sou o melhor que você Entendeu? Então a gente consegue A gente é guerreira A gente é batalhador E quem acredita Sempre alcança Então é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Tá bom? Se gostou Não esquece de deixar o like Não esquece de deixar o comentário Aqui embaixo Pra eu saber O que você achou do vídeo E compartilha também Meus amores É muito fácil compartilhar Você só vai apertar O botãozinho De compartilhar Vai compartilhar Com seus amigos Com as suas amigas E vai te ajudando O canal aqui A crescer E eu vou ficar Muito feliz com isso Tá bom? Então um beijo No coração de vocês Espero vocês No próximo vídeo Não esquece de aparecer No próximo vídeo Tá bom? Pra mim não ficar triste E é isso, meus amores Tchau, tchau Tchau